Música Estamos de volta ao vivo pela sua TV em Tempo SBT Amazonas. A Câmara Municipal de Manaus aprovou por unanimidade o projeto de lei que garante que as mães possam amamentar livremente em todos os espaços públicos da cidade. Jennifer é mãe da Mirella de dois meses e conta que nunca foi impedida de amamentar os três filhos em locais públicos, mas com a lei se sente mais segura para isso. Eu nunca tive vergonha nenhuma de amamentar público ou não, então para mim já melhorou bastante. O objetivo da lei é coibir qualquer restrição a mães que estejam amamentando em estabelecimentos ou órgãos públicos. É necessário que a mãe tenha o mínimo de respeito possível para que neste momento da amamentação possa ocorrer tudo da melhor maneira possível. A lei será fiscalizada pelas secretarias de saúde, assistência social e dos direitos humanos. O estabelecimento multado terá um prazo de 10 dias após a notificação para pagar a multa ou apresentar defesa. A penalidade para quem tentar impedir esse ato de amor entre mãe e filhos é de 10 unidades fiscais do município, hoje fixada em 105 reais e 40 centavos cada uma. Agora nós falamos de uma dura realidade. Segundo o IBGE, o Amazonas é o sexto estado brasileiro com maior índice de mortalidade infantil. Os motivos você acompanha agora na reportagem. A cada mil nascidos vivos no Amazonas em 2018, 17,2 morreram antes de completar um ano. Houve uma ligeira melhora em relação a 2017. Nesse triste ranking, permaneceu a mesma. Segundo o IBGE, a mortalidade no Amazonas está acima da média nacional, que é de 12,4 óbitos a cada mil nascimentos. Em comparação aos demais estados da região norte, o Amazonas é o terceiro colocado. Em primeiro está o estado do Amapá. É fato que a posição do estado se manteve, mas se manteve no nível muito baixo. Ou seja, nós estamos sendo superados por estados que têm as mesmas dificuldades ou parecidas, mas que estão em posição melhor. Para esta médica, os números refletem a gestão e a necessidade de melhorar a atenção à saúde infantil. A criança, quando nasce, deveria ter seu primeiro atendimento no sétimo dia, depois com 15 dias e depois mês a mês. Mas isso não é a realidade para a grande maioria, porque não há vagas suficientes para esse tipo de atendimento. Então, essa criança não é acompanhada de forma adequada. A pesquisa de mortalidade infantil feita pelo IBGE se refere à projeção oficial da população do Brasil para o período de 2010 a 2060. Em nota, a Secretaria de Estado da Saúde destacou as seguidas reduções nos índices de mortalidade infantil no Amazonas. Esses números indicam uma queda consistente desde 2014, quando a cada mil nascidos vivos, 19 crianças morreram antes de completar um ano de vida. No Careiro Castanho, moradores do lago do Janauacá ganham... A gente vai mostrar essa matéria do Careiro Castanho daqui a pouquinho. A gente vai falar agora de oportunidades, viu gente? Quem quer se inscrever no concurso do Hospital Getúlio Vargas, tem aí o prazo de apenas uma semaninha. Então, fica atento. O repórter Luiz Rodrigues traz mais detalhes para a gente na tela dos 6 horas. O prazo de inscrição termina na próxima terça-feira, dia 10 de dezembro. E os interessados podem se inscrever por este site que aparece na sua tela do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação. Vale lembrar também que os candidatos passarão por avaliação de provas objetivas e também provas de títulos em fevereiro de 2020. Eu volto com você. Luiz, pelas suas informações. Olha só, de janeiro a outubro, Manaus teve um aumento no número de maus-tratos a animais. Nesse período, foram registrados 264 casos. Este número refere-se a quase um caso por dia e representa um aumento de 51,7% em comparação ao mesmo período do ano passado, que registrou 174 casos. A Minnie é uma das muitas pessoas que ajudam no combate aos maus-tratos de animais na capital. Ela leva gatos, por exemplo, para serem castrados nesta ONG no bairro Aleixo, na Zona Centro-Sul. Inclusive, há pouco tempo, eu tive um dos meus gatos, ele foi envenenado. Eu não sei quem foi, eu presumo que tenha sido algum vizinho, alguém ali da rua de casa. Mas, assim, a gente evita, a gente tenta fazer de tudo para que isso não aconteça. Apesar de parecer óbvio, algumas condutas adotadas por donos de animais podem ser consideradas maus-tratos. Como, por exemplo, deixar o cachorro ou o gato em um local incompatível com o seu tamanho, exposto ao sol por um longo período de tempo, sem iluminação e sem ventilação. Segundo Kennedy, presidente da ONG Anjos da Rua, além de ajudar no controle populacional, a castração também evita abandono de animais. Nós recebemos dezenas de denúncias todos os dias. Infelizmente, nós não temos abrigo ainda, a instituição tem esse projeto de controle populacional. Nós temos um programa de rádio que informa a sociedade, dicas de saúde, denúncias de abandono em maus-tratos. Nós tentamos informar a sociedade, suporte de informações médico-veterinária, a gente consegue ajudar as pessoas com coisas simples, né? Temos alguns animais resgatados pela ONG, infelizmente, são milhares precisando. A delegada de crimes contra o meio ambiente e urbanismo, DEMA, Carla Biagi, reforça a importância da denúncia. Que se dirijam até a delegacia, trazendo fotos, vídeos, testemunhas, qualquer tipo de prova do crime de maus-tratos. Nós vamos iniciar o procedimento e vamos iniciar as investigações. Se comprovados maus-tratos, o infrator pode receber uma pena de três meses a um ano de detenção e pagamento de multa. Um foragido da Justiça do Maranhão foi assassinado ontem à noite no bairro Mauazinho, zona leste aqui da capital. Essa vítima foi morta com armas de três calibres diferentes. Os tiros que mataram a Daílson de Souza Lima, de 23 anos, foram a queima-roupa. Eles foram disparados de dois revólveres e uma pistola. Os projetos e as munições foram recolhidos no local da execução, a Avenida Rio Negro, a principal do Mauazinho, região leste de Manaus. Segundo a polícia, foram três criminosos que atuaram nesse homicídio. Os três bandidos chegaram em motocicleta e se aproximaram da vítima e atiraram diversas vezes. Seis tiros atingiram esse homem em diversas partes do corpo. Ele morreu aqui no local. A maioria dos disparos foram no pescoço e peito. Testemunhas não quiseram passar muitos detalhes à polícia. A PM foi acionada para um outro local, provavelmente para despistar, e aí a execução aconteceu nesse local. Porque aqui, essa área do Mauazinho é uma área muito fechada e a polícia faz um trabalho muito rápido de fiscalização aqui. Então, geralmente, os executores pensaram nisso, né? Chamaram a polícia para um local e executaram ele aqui. E agora a gente está fazendo todo um levantamento do que realmente aconteceu aqui na área. Conforme o levantamento da polícia civil, Adailson era foragido do Maranhão. Lá ele era procurado pelo crime de tráfico de drogas. A polícia acredita que a morte dele tem a ver com acerto de contas. E ontem também houve fuga de detentos da unidade prisional lá de Maués, no interior do Amazonas. A Bárbara Mitoso é quem traz as informações para a gente ao vivo. Muito bom dia para você, Bárbara. Olá, Mariana. Bom dia. Bom dia para você que acompanha o Seis Horas Notícias. É isso mesmo, Mariana. Olha, nessa unidade prisional de Maués foram aproximadamente oito... Aproximadamente não. Na verdade, foram oito detentos que fugiram dessa unidade prisional. Segundo a polícia, eles fizeram um buraco em uma cela que é denominada como boi. Essa cela fica próxima à entrada do presídio, inclusive. E aí eles fizeram esse buraco na parede, conseguiram fugir. E, inclusive, fugiram armados, viu, Mariana? Porque os policiais, logo que perceberam essa fuga, eles foram atrás desses prisioneiros. E ao chegarem próximo a uma área de mata, que era onde esses prisioneiros estavam escondidos, eles começaram a atirar contra os policiais. Houve ali essa troca de tiros, inclusive. Ninguém ficou ferido, mas eles conseguiram fugir, né? Esses oito detentos conseguiram fugir. A polícia, inclusive, pede para que a população fique em alerta, porque essas oito pessoas, elas são de alta periclosidade. São pessoas que são envolvidas com homicídios, com assaltos, a mão armada, com roubos, enfim. São realmente aí perigosos. Então, a população precisa ter um pouco mais de atenção ao sair de casa, ao entrar em casa, ao chegar em casa, ali, né? Olhar ao redor, verificar direitinho o perímetro de onde a pessoa está indo. Enfim, ter esse cuidado, ter esse alerta a mais aí, ao sair ou ao chegar em casa, ou em qualquer lugar mesmo, por conta dessas oito pessoas que fugiram desse sistema prisional de Maués. Mariana, volto com você. Muito obrigada, Bárbara. Eu volto com você a qualquer momento com novas informações ao vivo. No Careiro Castanho, moradores do Lago do Janauacá ganham unidade de saúde, que vai beneficiar os moradores, não apenas lá do Castanho, viu? Mas também do município de Manaquiri. Seu José mora na comunidade há mais de 50 anos. Chegou aqui ainda a criança, trazido pelo pai. Ele conta que no início tudo era mais difícil. Já seu Antônio, aposentado de 87 anos, conta que quando chegou só haviam três casas. Energia por aqui, só mesmo durante o dia. Quando alguém adoecia, tinha que viajar dois dias de barco até Manaus para receber atendimentos médicos. Não tinha nada, meu querido. Atendimento é necessário em Manaus. Um pé com pé, gastava um dia de viagem. Aí vi. Hoje a gente de barco daqui não gasta dois anos só em Manaus. O povo vive nadando na benção. Só que são desconhecidos, não sabem agradecer. Mas agora a realidade é outra. Os cerca de 3 mil moradores da comunidade do Tilheiro, no Lago do Janauacá, vão ser assistidos por uma equipe completa de saúde. A nova unidade básica foi entregue toda equipada à população. É de conhecimento de todos aqui que essa obra era uma obra abandonada inacabada de outras gestões. Aqui tem médico, tem remédio, tem as equipes ribeirinhas também que a gente conseguiu aqui para o Tilheiro. Então a gente fica feliz com isso. A obra é uma emenda do senador Eduardo Braga, que esteve na comunidade para fazer a entrega da UBS e falou do avanço da saúde no interior. E o importante é que aqui o programa de saúde da família está baseado em estruturas ribeirinhas. Portanto, esta é uma das bases, o que mostra a descentralização de forma correta da saúde pública. A unidade de saúde vai atender toda a região do Lago do Janauacá, além de comunidades de Manaqueri. Agora eu quero conhecer os meus telespectadores e saber quem é que está aí do outro lado da telinha com a gente. Mostra aí, Flavinha, quem que está com a gente hoje? Arielle e Paulo do centro da cidade, obrigada pela audiência, casal. Nonato e Leninha lá do Japiim também ligadinhos com a gente. O Fred e o Bernardo de Petrópolis que são comigo todo dia, um beijo para vocês, viu? O João do centro também está comigo todo dia. Quem é agora? Silas do Riacho Doce fazendo as compras e a Rai, Ayla. A Ayla, que linda lá no coroado também com a gente ligadinha. Um beijo, princesa, obrigada pela companhia. Você continua mandando suas fotos no WhatsApp 993276649 que a gente vai mostrar aqui no decorrer do programa. E você vai ver a seguir as dificuldades de acessibilidade para pessoas com deficiência física aqui em Manaus. Hoje nós vamos receber no estúdio o presidente do Conselho Estadual dos Direitos à Pessoa com Deficiência, Carlos Silva. São 6h30. A gente volta já já. A gente volta já. A gente volta já. A gente volta já.